O vento que carrega levemente a poeira Que sopra na janela, que balança a roseira Ser mais bela, as chamas da fogueira É o mesmo que traz, as chuvas derradeiras Que molham, as almas dos guerreiros sonhadores Que sonham, com mundo menos cinza e mais cores Flores, românticos, por que não? Sem essa de baixa, que é lindo ser ladrão Tio, na moral, esse papo já cansou É fulano que saiu, da cadeia o que entrou É a fita que não sei, é o monstrão bola da vez E a polícia que invadiu, é o fuzil de não sei quem E as crianças vão crescendo Curtindo o rap, saboreando o veneno E meio a tudo isso, minha parcela de culpa Formado magistrado na faculdade rua Meus ensinamentos, creio eu que positivos Ao longo desse tempo, todo truto Eu não consigo compreender Como e tanto que atrai Se um crime é um suicídio Consumente que desfaz Famílias, lares, sonhos por completo Dos mais carentes, frutos periféricos Senhor, molha com a tua chuva o nosso povo E deixa a lágrima escorrer pelo rosto Do sofredor Que é pra ele entender Que a gente ganha muito sabendo perder Que é pra ele aprender Que toda glória só pertence a você Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz, por que não? Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de rever Vem hoje não Deixa eu sentir A brisa do mar Deixa eu sorrir Deixa eu pensar Deixa eu sonhar Com o mundo mais belo Só não deixa As vendas destruir Os meus castelos de amor Pela vida Pela natureza Senhor Deixa eu me fortalecer Na fraqueza de errar Pelo menos uma vez Quem não errou Carta aos plaques de dólar Quem nunca sonhou Em ter os momentos De reina quebrada Um flat com piscina Motos importadas Joias, mulheres E o respeito Acima de tudo Andar sobre tapetes Vermelhos, feupudos Beber glicô Cuve italiana Viajar Pelas belas noites Poemias da França E só relaxar Num belo alfuro Quem nunca sonhou O mundo é lindo Sim, eis a questão Mas a paz Está no seu coração Irmão Os pais das crianças Também querem Apenas ver seus filhos Crescendo sempre alegres Em sofredor É bom você aprender Que a gente ganha muito Sabendo perder E só depende de você Conquistar o troféu Depois que você vencer Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Se é feliz Por que não? Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Hoje não Eu vi prantos Nos olhar de vários manos Que conheciam Somente maldade Enfim Que eram pá Só no peso Muito respeito Que se exibiam Com a cruz pendurada No peito Qual é o preço De tanta glória e nome Se de paz A própria alma Passa fome Vi de longe A luz no final Da estrada Nada de AK Quarenta e sete nem granada Apenas o manto sagrado A coroa de espinhos Do rei abençoado O poder dos anjos De Cristo Aqui te digo Malandro não compensa Os quilos de ouro Os mano bem louco Truto entenda Se na fé Você pode alcançar O poder que do céu Vem pra abençoar É muito triste relembrar Aqueles que morreram Entre nós Não vão mais estar Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Não me faz de repente Hoje não Deixe eu sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Deixe eu sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Nem hoje não Nem hoje não Deixe eu amar